Oi, eu sou a Bianca, tenho 23 anos, sou formaga em psicologia, moro no interior de São Paulo. A minha história no SimCrim começou quando era bem pequenininha. Um mês, já comecei meu tratamento, já passei por cinco cirurgias. Estou na véspera de fazer a cirurgia ortognática, a tão sonhar de esperar, né, por a gente que nasceu fissurada. No momento, a minha emoção não sei explicar, porque desde quando eu comecei o tratamento, né, que eu entendi o tratamento, era a cirurgia que eu aguardava, esperava. Quando eu me olho de perfil, não é algo assim que me incomode a ponto de eu não me olhar de perfil, porém, é algo que eu gostaria de mudar. Espero aguardar a minha cirurgia e ver o resultado que eu sempre sonhei, né, olhar de perfil, não ter medo que as pessoas me vejam de perfil também, que eu olho e gosto do resultado e eu sei que eu vou gostar. Um dos maiores problemas que eu vejo é a respiração, não consigo respirar direito pelo nariz, somente pela boca. Quando eu durmo com a boca aberta, parece que eu não sofro direito, o sono é ruim. Morguei alimentos, não consigo morrer totalmente, né, o alimento, uma maçã, por exemplo, não consigo. Eu acostumei a viver assim, porém, eu sei que é o jeito errado, né, que é o jeito certo. A língua não bate na sua boca quando eu quero falar a palavra correta. Eu sei como é que eu quero falar, porque eu fiz fono gay de um aninho, mas eu não consigo falar e isso me deixou muito nervosa. Eu sinto leve incômodo às vezes aqui atrás no maxilar, sobe e me gaguei de cabeça também, estrala às vezes, quando eu como alimento muito duro. Então, tudo me atrapalha, né, e eu espero que a cirurgia melhore tudo isso. Minha qualidade de vida e a forma como as pessoas me veem também, que eu sei que vai mudar muito a aparência, né. O doutor Zezinho também acompanha nesse processo de pré-cirurgia, já faz um tempinho que ele me acompanha lá no Centrinho, e a expectativa tá grande. Eu entreguei na mão dele e eu sei que ele vai fazer o melhor. Eu espero voltar aqui e contar pra vocês o resultado, né, que eu sei que já deu tudo certo. Eu queria agradecer, né, primeiramente, a colhe equipe do Centrinho, né, que sempre acolheu a gente, sempre abriu a porta pra minha família, todos os profissionais de lá que são maravilhosos. Agradecer especialmente meu pai e minha mãe, que sempre quedam comigo, né, nessa caminhada. Agora uns 6 aninhos aí, meu namorado tá junto comigo nessa, e eles embarcaram nessa história comigo. Quero agradecer a Deus também, né, que sem Deus a gente não é nada, e ele que dá a base pra gente, dá a força, dá a coragem. E a gente acredita que já foi uma vitória, né, a cirurgia. E espero voltar aqui logo, em breve, e contar pra vocês meu processo, como que foi, sorriso novo. E é assim que é o que eu espero tá. Bem, um beijo. Tchau, tchau.